Fala, pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirato aqui mais uma vez e hoje para fazer questões de matemática da Banca IUDES, beleza? Então, se você digitou aí Banca IUDES, Banca IUDES Matemática ou então Raciocínio Lógico Banca IUDES, você pode ter caído nesse vídeo aqui e você está no vídeo certo. Tranquilo? Então, sem mais conversa, vamos começar essas quatro questões de matemática da Banca IUDES agora. Aqui na primeira, eu diria o seguinte, ó. Uma fábrica vende biscoitos em embalagens cilíndricas com 4 centímetros de diâmetro e 15 centímetros de altura. Qual é o volume líquido em centímetros cúbicos que essa embalagem é capaz de suportar? Considere π igual a 3, ó. Uma informaçãozinha que está aqui, bem bacana. Então é o seguinte, galera, eu tenho que ver aqui, se eu estou falando de uma embalagem cilíndrica, né, o que eu tenho que pensar? Eu vou até esboçá-la aqui, ó. Não era necessário fazer isso, mas o que é que vem a ser um cilindro? É como se fosse uma pilha, né? Está aqui, ó. Está bem tortinho, né, que eu estou sem instrumento algum aqui. Mas você está entendendo que eu quero, né, estou com boa vontade aqui para tentar desenhar um cilindro. Beleza. E todo cilindro, a sua base é um círculo. Tá? Então eu tenho aqui um círculo de base e essa distância do centro até qualquer área aqui, né, até qualquer ponto da circunferência, a gente chama de raio. Beleza. E eu tenho também a altura. Ele já disse aqui, né, que a altura é 15 centímetros. Então eu tenho, vou colocar aqui, ó, 15 centímetros é a altura. E o diâmetro é 4 centímetros. Olha só, diâmetro é tudo isso aqui, ó. Só que eu não quero o diâmetro, eu quero o raio. Se o raio é a metade do diâmetro, o raio é 2. Beleza, né? Então eu tenho aqui, ó, raio igual a 2 centímetros, altura do cilindro igual a 15 centímetros. Beleza. Vamos nessa. Eu tenho que pensar o quê? Se ele está dizendo aqui, ó, quer saber qual é o volume do líquido, né, eu quero saber quanto que esse cilindro aqui suporta em volume. Então o volume de um cilindro, eu vou colocar aqui, ó, VC, que seria o volume de um cilindro, é a área da base, ó, área da base vezes a altura, que eu vou representar pela letra H. Beleza? Então o volume de um cilindro, área da base vezes a altura. Ora, mas a área da base, a base é uma circunferência, né? Na verdade, um círculo, né? Tem uma... Sei que você entendeu o que eu quero falar, mas tem uma diferença aí de círculo e circunferência. A gente pode ver aí num outro vídeo, tá? Então olha só, área da base, π vezes o R², tá? Então isso daqui é a área da base, que nesse caso aí a base é um círculo. Então tem aqui, ó, πR² vezes a altura, que é H. Vou só substituir os valores aí, ó. Então o volume do cilindro vai ser igual a π. Ele já pede para que a gente considere π igual a 3. Então aqui eu vou colocar 3. O raio é 2, só que eu tenho que lembrar que ele é A², vezes a altura, que é 15. Bora lá, fazendo essas continhas aí, primeiro eu vou fazer essa potência. Repita esse 3, o 2² é 4, e aqui é 15, né? Então fazendo as contas, como não importa a ordem, eu vou fazer aqui primeiro 4 vezes 15, e 4 vezes 15 é 60. Vou ficar com 60 vezes 3, eu tenho 180 centímetros cúbicos de volume aí do cilindro. É 180 centímetros cúbicos. Sendo 180 centímetros cúbicos, nós temos a letra C como gabarito da primeira questão de matemática da banca IUDIS. Uma questão aí que fala de geometria espacial, cujo assunto aí é cilindro, né? No caso, volume de um cilindro. Lembrando que o volume de um cilindro é essa fórmula aqui, a área da base vezes a altura. A área da base, a base é sempre um círculo, né? Aqui, ó. E todo o círculo tem um raio. A área de um círculo é sempre pi vezes o raio ao quadrado. Show de bola, beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vamos para a segunda questão de hoje. Lembrando que são quatro, tá? Fica aí até o final para você exercitar mais um pouquinho de matemática da banca IUDIS. Diz o seguinte, Felipe vai realizar uma viagem de carro. Sabendo que ele gasta 8 horas para chegar ao seu destino se viajar com velocidade de 60 km por hora, quanto tempo Felipe irá gastar nessa viagem se percorrer o mesmo trajeto com velocidade média de 120 km por hora? Ou seja, ele está dobrando aqui, né? Se você tiver, pensar aí meio que como um raciocínio lógico, você vai pensar o seguinte, olha. Se ele dobrou a velocidade, ele vai reduzir o tempo à metade também. Tá legal? Então aqui, ó. Se ele gasta 8 horas, ele vai gastar, então, 4 horas. A gente já pode até marcar aqui a letra A. Vamos supor que você não pensou nisso. Vamos montar aqui a nossa regrinha de 3. Aqui eu tenho hora, ó. E aqui eu vou ter a velocidade. Então pensa no seguinte. Ele com 8 horas, ele viaja aí fazendo 60 km por hora. Tá legal? E quanto tempo, ou seja, eu quero saber isso daqui, ó. Ele vai fazer essa viagem percorrendo com 120 km por hora. A gente só tem que perceber que essa regra de 3 aqui, ela é simples, né? Beleza. Eu só tenho duas grandezas. Só que ela é uma regra de 3 simples, inversamente proporcional. Como é que eu percebo isso? Vai pensar o seguinte, ó. Se eu aumentar a velocidade, eu vou diminuir o tempo. Quanto mais rápido eu estou viajando, mais rápido eu vou chegar. Só que quando eu falo que eu vou chegar mais rápido, eu vou chegar num tempo menor, tá? Ser mais rápido é chegar com um tempo menor. Então essas duas grandezas aqui, ó. Tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Se uma aumentar, a outra vai diminuir. Tranquilo? Então, ó. Se são grandezas inversamente proporcionais, essa regra de 3 aqui você não vai multiplicar cruzado, não. Você vai multiplicar na mesma direção. Olha aqui, ó. X vezes 120 vai dar 120X. É igual a 8 vezes 60. Vou deixar aqui, ó. 8 vezes 60. A gente poderia fazer a conta aqui? Sim, pode também. Vou pegar o 120 que está incomodando ali o X. Já que ele está multiplicando, ele vai passar para baixo desse produto aqui, ó. Dividindo. Então eu vou agora dividir. 120. O que eu gosto de fazer aqui é simplificar. Eu sei que alguns não curtem fazer isso, mas como eu estou fazendo aqui um vídeo, tem que ser um pouquinho mais rápido, porque ainda faltam algumas questões. Eu vou simplificar isso daqui, ó. O 60 lá em cima com o 120 embaixo. Vai dar 1 sobre 2. Não é isso, ó. Posso cortar esse 0 com esse 0. O 6 e o 12 são divisíveis por 6, né? Então vai ficar 1 sobre 2. Então eu tenho aqui que no final, X é igual a 4. 4 o quê? 4 horas. Ah, não entendi isso. Não tem problema. Não entendo a simplificação. Você vai fazer a continha toda. 8 vezes 60, isso daqui vai dar 480. Aí vai ficar... Vou até deixar aqui, ó. Vai ficar 480 dividido por 120. Quando você dividir 480 por 120, você vai encontrar aí, obviamente, 4 horas. Então temos a letra A como gabarito da segunda questão de matemática da banca IUDIS. É uma questão que fala sobre regra de três simples inversamente proporcional. Show de bola. Vamos lá para a terceira questão de hoje. E se você puder, já deixa um likezinho aí. Seu dedo não vai cair. É de graça. E você vai ajudar o YouTube a aumentar o alcance desse vídeo, tá? Terceira questão de hoje. Diz assim, ó. Uma escola de esportes teve 350 matrículas em 2021. Considerando que houve um aumento de 20% na quantidade de matriculados em 2022, é correto afirmar que o número de alunos matriculados nesse ano é de... Galera, é o seguinte. Eu tenho que só calcular um aumento de 20% em cima de 350. Faria de duas maneiras aqui, ó. Uma que eu prefiro fazer, mas muitos alunos não gostam de fazer. Se eu vou aumentar alguma coisa em 20%, eu vou pegar esta alguma coisa, que nesse caso é 350, e vou multiplicar por 1,2. Por que isso? Por que 1,2? Porque eu estou aumentando 20%. Se eu fosse aumentar 30%, eu multiplicaria por 1,3. 70%, 1,7 e assim por diante. Muitos dos alunos vão preferir fazer por regra de três. Vai pensar o seguinte. 350 correspondiam a 100%. A coluna aqui da porcentagem. Só que eu quero um outro valor que vai corresponder a 120%. Se era 100%, eu estou aumentando 20%, vai para 120. Tá legal? Você pode fazer essa continha aqui, pode fazer essas contas aqui. É uma regra de três aí simples, né? E você vai multiplicar cruzado. Quando multiplicar cruzado, vai encontrar o mesmo valor que eu vou achar aqui. Vamos fazer aqui primeiro, ó. 2 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes 5, 10 vai 1. 2 vezes 3, 6 com 1 que foi 7. 1 vezes 0 vai dar 0, 1 vezes 5 dá 5 e 1 vezes 3 dá 3. Quando eu somo tudo isso, 0, 0, 7 mais 5 vai dar 12, vai 1 com 3 que está lá, 4. Aí eu tenho uma casinha decimal, uma casa decimal vem para cá também. Então a resposta é 420, é a letra B. Aí pela regra de três. Pela regra de três, agora eu não vou pensar duas vezes não, tá? Como você já sabe a resposta aqui, para não ficar um vídeo muito cansativo, eu vou simplificar mesmo. Então eu tenho aqui, ó, 0 com 0, 0 com 0. Então o que eu tenho? x vezes 1 que vai dar x. 35 vezes 12 que vai dar 420. Daria da mesma maneira, obviamente, beleza? Então terceira questão de matemática da Banca Youth, concluída com sucesso. Vamos para a quarta e última questão de hoje. Nesse momento, se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Porque aqui, né, no Matemática com Reinaldo Emirato, nós temos vídeos com muita frequência. Isso pode ajudar a alavancar os seus estudos. Show de bola, vamos para a quarta questão de hoje, que vai falar de torneiras, né? Tem até uma formulazinha para a gente sempre resolver questões de torneiras. Você vai ver que é bem tranquila. Olha só. Duas torneiras A e B enchem o mesmo tanque em 5 horas e 8 horas, respectivamente. Se as duas torneiras forem abertas juntas, quanto tempo, aproximadamente, será necessário para encher esse tanque? Olha só. Então eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre o tempo que eu quero, né? O tempo que eu não sei é X. Isso daqui, pessoal, é sempre igual a 1 sobre o tempo que uma das torneiras enche. No caso, eu vou colocar aqui 5. Somados com 1 sobre o tempo que a outra torneira enche. Então aqui a gente tem uma formulazinha, né? Um macetezinho, ó. É sempre isso. Então 1 sobre o tempo que as duas enchem juntas é igual a 1 sobre o tempo que a primeira enche, mais 1 sobre o tempo que a segunda enche. Só você não esquecer disso. Você nunca mais vai errar uma questão de torneira. Então eu vou deixar aqui, ó, 1 sobre X. E aqui, a soma dessas duas frações, né? Eu vou fazer aqui pelo método da borboleta, né? Como é que é isso? Eu vou pegar aqui, ó, 5 e multiplico pelo 1. Isso daí vai dar 5. Vou somar, né? Obedecendo o sinal daqui, por essa outra aqui, ó. 1 vezes 8. E 1 vezes 8 vai dar 8. E na parte de baixo, eu multiplico os denominadores. 5 vezes 8. Isso daí vai dar 40. Então tá aqui, ó, 40. Ou seja, eu tenho 1 sobre X é igual a 13 sobre 40. Quem não entendeu aí o método da borboleta, né? Pode fazer o MMC tradicional, tá? MMC entre 5 e 8. E depois você vai resolver isso daí tradicionalmente. Agora eu tenho uma proporção, ó. Que é uma igualdade de duas ou mais frações, né? Razões. Então eu multiplico cruzado. Eu tenho aqui, ó, continuando aqui em cima. 13X é igual a 40 vezes 1, que vai dar 40. Logo, o X, que é o tempo que as duas enchem juntos, é 40 dividido por 13. E 40 dividido por 13, vamos ver quanto é que dá isso, ó. 40 dividido por 13. Aí lembrando só o seguinte, ó. Ele tá dizendo aqui aproximadamente, tá? Essa conta aqui, ela não vai dar exata. Vai dar aproximada uma dessas horas aqui. Vamos ver quanto é que dá, ó. 40 dividido por 13 vai dar 3, pessoal. Porque 3 vezes 13 dá 39. Para 40 faltam 1. Tá legal? Como é aproximadamente, eu não preciso colocar vírgula aqui e continuar. Então 40 dividido por 13 é aproximadamente 3 horas. Se é aproximadamente 3 horas, letra A é o gabarito da nossa quarta e última questão de matemática da Banca IUDES. Tranquilo? Gostaram? Então não esquece aí de deixar um like também. Compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que você quer que estudem isso daqui também. Que você vai me dar uma moral e dar uma moral aí para quem você queira. Beleza? Espero que tenham gostado. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Amirato. E aí